Las Vegas, cassino, mulheres, festa, tipo se beber num caso. Tivemos uma brilhante ideia de ir pra Vegas e alugar o melhor quarto da cidade. Nessa grande cidade que vocês estão vendo aí. A gente decidiu pegar o melhor quarto dos mais caros da cidade. Se eu não me engano, esse penthouse aqui é avaliado em mais de 30 milhões de dólares. E eu não estou sozinho nessa viagem. Estou com a Delicapro, Ingrid de Ohara, Vanessa Lobby, Caterine Bascoi e eu, o doidinho que inventou essa viagem louca. Tivemos essa brilhante ideia de pegar uma mansão, não sabe. Meu Deus do céu, eu vim pra lá no meio de Las Vegas, literalmente. Eu estou no The Strip, nossa senhora. Não é Strip, de Strip TV não, minha gente. É o Strip, que é essa rua aqui, é a rua mais famosa de Vegas. Onde tem todos os hotelzinhos, esse aqui é tipo um hotel de Nova York, tem até ali uma montanha-russa. Estou aqui por uns dias em Vegas, depois voltei ela de novo. A gente está curtindo de vários sentidos. Peguei um, mano, uma minivan pra trazer a gente. Uma parada louca. Olha só essa minivan que trouxe a gente. Eu não estou sozinho na viagem. Tem mais uma galera comigo. E olha o tanto de mala que essas moeiras carregam. Meu Deus do céu. O que vocês trouxeram do Brasil, cara? A gente vai se mudar, você não sabia? Meu Deus do céu, ando. A semana que vem agora. A gente vai morar um mês em Vegas, um mês em Los Angeles. Oxi, não recebi esse convite não, viu? Tá convidado. Olha a velha ali, Vanessa está dormindo. Bom dia, chegamos em Vegas, viu gente? Esse é o meu motorista, o brabo, Ivan, a fera. Tem salve, Brasil. Salve, Brasil. É, valeu, Mítico. Que bizarro. Essas luzes aqui parecem que a gente está tipo em Nova York, mano. Meu Deus do céu. E eu estou junto nessa viagem junto com a Blaze. Então já já quando estiver no hotel e tudo mais, vocês vão entender como que a Blaze entrou com nós. Porque a Blaze, pra quem não sabe, é um site de cassino, um site de aposta. A gente está na cidade de Cassino 2, Estados Unidos. Eu gosto de jogar Black Jack, gosto de jogar na roleta. E brevemente a gente vai curtir aí, vai entrar no cassino, vai jogar. Mas antes, eu preciso levar vocês para o nosso quarto de hotel. Eu peguei o quarto mais caro de Las Vegas. Na verdade, um penthouse. É em cima do hotel. Mano, papo de dois andares. E é um espaço totalmente pra mim e pra galera que está com nós. É uma parada louca. Dá pra fazer uma festa até pra 600 pessoas. Então vambora, né, bebê? Está preparada pro hotel? Estava dormindo já, né? Só pra avisar que o que acontece em Vegas, fica em Vegas, viu? Viu? Mais de quatro horas de carro, todo mundo morto, mas minha energia está a milhão. Eu vim pra cá porque eu sei que a cidade não dorme, mano. É tipo Nova York. Tudo vai acontecendo, ninguém dorme. Vocês estão dormindo e já se preparam pra acordar. Toma o bem aqui da vida pra vocês acordarem. Eu não sei o que for, mas vamos lá pro hotel agora pra gente ver esse quarto que eu estou ansioso. Parece que estamos se mudando, mano. As minhas estão todas mortas, mas vambora, né? A gente está entrando no elevador. Vem dizer, até um andar a gente tem que pegar um privado pra gente ir pro outro. Oxe, o bagulho tá chique, hein? Olha, 58 e lá a gente vai ter que... Não, não, não. A gente abriu uma porta... Pro elevador. Pro elevador. Com a chave nossa, ninguém vai pegar o elevador sem a chave. Ligar o elevador? Só assim. Foi. Caramba, eu não... Olha o nível do elevador, galera. Bora, vou subir. Ai, deu choque. Bora, bora, bora. A Las Vegas. Ah, não chegou aí. Calma, calma, calma. Calma, deixa eu ligar a luz. Sejam bem-vindos a Las Vegas. Pode abrir? É só o corredor, viu? Calma, gente. Meu Deus do céu. Eu não entendi muito, mas aparentemente nós temos dois andares de quarto. Nós temos uma sala. Diga-deus, cara. O que? Por quê? Chocada. Estamos em Las Vegas, né, bebê? Quarto tem de sobra, piscina tem de sobra, som tem de sobra. Alô, Blaze! Manda pra nós aquela. Aqui fora... Ai, tudo dá choque. Temos uma balada aqui fora. Piscina ali. E a vista... Eita, a vista aqui do hotel, mano. Pra ver aqui, Las Vegas de cima. Olha só essa loucura. Meu Deus do céu. Andai número 50 e nada. Eu nem sei falar esse número bonito. É quinto. É quinto e não sei o que nome. Sei lá como é que fala esse negócio. Tem um iPad aqui pra gente botar, mas... Olha isso aqui. Tem a parada de DJ. Olha o zoom. Mano, tô mexendo aqui. Não sei muito no que tá acontecendo, mas tá acendendo um monte de luz ficando bonito aqui. Literalmente dá pra fazer festa. Dá pra fazer o que a gente quiser, mano. Olha essa parte aqui. É outra parte. Temos uma cozinha maior que tudo. Uma geladeira. Marqueiro. Olha. Aqui nós temos um quarto. Aqui nós temos uma banheira. Vem pra outro quarto. Opa, achei o meu quarto aqui, viu? Olha. Meu Deus do céu, tá pra ver esse quarto. Com a vista de vergas, mano. Muito grande. Dá pra eu me perder. Já se perdeu o que eu tenho? Gente, eu já sou perdida aqui, então. Mano, que p***, gente. Eu não consigo andar aqui dentro. É muito grande. Meu Deus do céu. Hoje eu vou tomar banho de vacuna em Vegas. Olha. Essa banheira, meu Deus do céu. Vou me sentindo se beber num case. Olha. Pô, televisão. Eu acho que eu não tenho lugar tão grande na minha vida. Ó, gente. Tem máquina de lavar. Eu vou lavar minha roupa. Olha como ficou essa sala, tio. Meu Deus do céu. Aqui nós temos mais quartos, ó. Tem um quartinho aqui. Brabíssimo. É isso, bebê. Nossa senhora. Aqui nós temos mais um quarto. Gente, é muito grande. Tá tudo indo choque. Então eu tô com medo de gostar das coisas. Mas olha, mais um quarto. Caraca. E eu não tenho entendimento. Essa televisão aqui é tudo verde, não? Tô até com medo de vocês terem tudo verde. Sei lá o que vai acontecer aqui, né? Olha só. Tem o segundo andar. Vou subir mais um andarzinho aqui. O que que tem aqui em cima? Ué. Um lugar que dá pra você sentar aqui. Um sofazinho. E vambora, né? Tipo balada aqui, mano. Olha o tamanho disso aqui. Meu Deus do céu. E pra apagar isso aqui eu vou ter que jogar lá na Playzor, né? Olha isso aí. Tudo isso aqui. Aqui é só pra nós. Meu Deus do céu. Olha isso aqui também. Olha. Que vista é essa? Maravilhosa. É tanto banheiro que eu nem sei o banheiro pra mijar. Tem que ficar aqui, ó. Mamãe mandou eu escolher. Então a gente dá um abraço. Fofia. Agora vamos ligar uma música e começar a curtir esse lugar, né? Vamos. Bora acordar que, ixi, eu não durmo. Não sei vocês. Olha as caixas de som ali, ó. Um, dois. Caralho, tem uma balada, mano. Não dá pra contratar DJ pra fazer festa aqui. Aqui, ó. Bar pra balada. Os caras usam isso aqui pra babalada. Olha a cara dela. Perdida. Eu falei que ia valer a pena você ficar mais na viagem. Olha esse lustre. E dá pra fechar os negócios tudo aqui, viu? Tem um iPad aqui só pra nós fechar esse negócio aqui. Não sei aonde, mas, mano, a gente está num penthouse. Penthouse avaliado em mais de 30 milhões de dólares. A noite aqui passa de 20 mil reais a noite. É uma loucura. Eu não estou falando isso pra esbanjar, não, gente. Eu literalmente peguei isso aqui pra gravar pra vocês. Mostrar o tamanho, mostrar as coisas. Aguenta 600, 700 pessoas aqui em cima pra festa, pra rolê, pra botar DJ, pra quebrar tudo. Tá falando, caraca, vamos ficar mais um dia. Gente, é que deixa eu explicar pra vocês. Tem Coachella hoje. 5 horas daqui lá na Califórnia. E eu quero muito ir. Mas isso aqui tá fazendo eu querer ficar. A gente veio aqui no Caesars Palace porque eu, mano, preciso jogar no cassino, mano. Eu tô todo de preto. As meninas estão todas usando preto, a maioria. Se eu for na rolê que você já sabe a coisa. Não tem como, mas eu vou ter que sentar na mesa do Black Jack e jogar um bocadinho, mano. É meu jogo. Ela está no melhor quarto, num dos cassinos, mano. Os maiores cassinos. Mas Black Jack é o que eu vou jogar hoje. Ai, meu Deus do céu. Mil no preto. Mil no preto. Ou dobra e sai feliz. Vai dar certo. 5 mil reais. Eu vou sair daqui por 10. Valeu. Foi? Você ganhou 10 mil agora, mano. Chama, cara. Mentira. Eu falei, hoje eu vim de preto. Você vem de preto. Não tem como, hein, Guedinho. Você vem com branco e preto. Bolsa preta. É o destino. 2 mil dólares aqui, ó. Vamos. Mano, como eu aprendi na Blaze. Fala, Catê. Você não acreditou. Vai. Todo lucro. Eu tenho que dar um beijo no negócio. Todo lucro. Duas vezes que eu dei um beijinho na pecinha do negócio, ganhou. Mano, eu fui no Black Jack depois da roleta. A roleta a gente ganhou 2 mil. E nada disso seria possível se não fosse pela Blaze, o nosso patrocinador oficial dessa viagem. Queria agradecer a Blaze, pois a Blaze é um site com o maior x8. Você pode apostar online. Que nem eu apostei nessa roleta agora. Você pode apostar online. Jogar uma roleta ao vivo. Tem double. Tem crash. Tem vários tipos de métodos de jogos. Vários slots pra você jogar. Tem a Minas. E é um site muito, muito foda. Entra com o meu código blaze.com barra john. E todo depósito que você colocar, por exemplo, 100 reais, a Blaze vai duplicar. Se você colocar 100, você ganha mais 100. Até mil reais a Blaze está duplicando o seu depósito. E saiba com lucro, né? Eu acho que eu tô com sorte, viu? Sorte no jogo e azar no amor. Não tem como. Ou eu tô com sorte dos dois? Ainda bem que ganhou. Só no jogo. Será que eu tô com sorte dos dois? Só no jogo? Só. Vixe. Eu não presto não, viu? Por isso que eu disse que tá só com sorte no jogo. Então, por isso que você tava com sorte no jogo. Pode ser que eu esteja com sorte no jogo e azar no amor. É. Eu não presto. É isso. Aviso logo. Azar no amor. Azar no amor.